É na bacia do rio Pato Branco que funciona a única central de captação de água da Sanepar. Quando falta energia elétrica aqui, o abastecimento em todo o município fica comprometido. Justamente por isso, há anos a comunidade patobranquense cobra das autoridades competentes uma resolução para o problema. Os dois equipamentos foram trazidos de Curitiba e chegaram aqui em Pato Branco na terça-feira. Nesta quarta, durante manhã e tarde, eles foram montados e à noite começou a fase de testes. Passada a fase de testes, os equipamentos começam efetivamente a funcionar. Ficam preparados para fornecer energia elétrica a qualquer momento. O que ocorria é isso, que em vários momentos nós ficávamos algumas horas sem energia aqui na captação, o que nos impedia de captar essa água e mandar para a cidade para o tratamento. Então, esses equipamentos vêm a suprir essa necessidade. É um anseio antigo da população, das autoridades locais, da própria diretoria da Sanepar, que isso dependeu de busca de grandes investimentos, certo? Que gerou aí um tempo, vamos dizer, uma briga antiga, um sonho antigo, mas que agora se concretiza. Nilvo explica que os equipamentos foram locados, mas não há tempo determinado para o funcionamento. São os equipamentos que foram locados, não por tempo determinado, não é que isso aqui vai ficar 60 dias e depois vai ser recolhido. Não. Esses equipamentos vão ficar disponíveis para a nossa utilização até a chegada dos equipamentos que estão sendo adquiridos. que eles vêm na mesma potência, na mesma capacidade de fornecimento de energia no local, de geração, né? E eles estão sendo adquiridos, mas como é um processo um pouco moroso, a gente optou por aí locar esses equipamentos para evitar problemas maiores. Então, vamos lá.